E aí galera, beleza? Eu sou Danet Vander E eu continuo aqui Com esse coisa ruim aqui Que é o Sagat, mano Isso é louco, não dá não, mano O cara é muito monstro Olha isso, cara Puta merda, ganhei do Sagat Nossa, garotinho Nossa, velho Nossa, sério É a primeira vez, dentro do último vídeo Esse aqui, é a primeira vez que eu Caraca, o moleque ganhei do Sagat Ai Tá, foi meio estranho Isso agora, mas Agora é o bisão Opa, vamos salvar, né Vai que eu coloco o load aqui, nossa, ia ficar bravando Caraca, moleque Nossa, se o Sagat tava difícil Esse cara aqui vai Nossa, mandei um Hadouken monstro aqui agora Caraca, velho Nossa, o cara tá muito monstro Ai, que merda Olha o tantinho de vida que sobrou Não, não, vamos Eu vou conseguir, mano Eu vou conseguir, eu vou conseguir Cê é louco? Olha o combinho do cara, velho Um combo que o cara já dá Eu já perco metade Olha Olha o meu tanto de vida, cara Cê é louco? Não dá não, cara Não dá não Que que é isso? Não, não Bora, bora, bora Nossa, tá maluco que eu vou ganhar desse cara aqui, ó Vou ganhar desse cara aqui quando o Japão foi o campeão da Copa do Mundo, velho Caraca O Japão tá com um time bom, hein Beleza, então Se não dá pra ganhar do cara na manha Eu vou Nossa, cara Eu vou usar a hack Total Deixa eu salvar aqui agora Fica vendo como eu vou usar a hack Não, não, não Nossa, nem dá pra usar Ó Vamos salvar aqui E daí a partir daqui a gente Ó, agora a gente salva aqui Não, não Ixi, aqui é hack total Aqui é BR, mano Não, não, não Load game Vou dar um soquinho pra cima Então, nossa Putz, mano Eu vou zerar Stead Fighter É isso mesmo, galerinha Não, não, não Então agora eu vou dar um Não, não, não Então agora eu vou dar um ataque das Não, não, não Olha lá, riu Ataque das corujas Não, não, não Vai ficar tenso daqui, hein Não, não, não Save game Não, não, load Aí a gente pula aqui, então Nossa, é isso mesmo É só pular A gente pula aqui Vamos lá, save game Vamos lá Não, não, não Vai Vai, é só acertar o Hadouken Putz, merda Nossa, ganhei do Bison Nossa, velho Nossa, 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 nossa Nossa, nossa, nossa Caraca Você não tem noção Se eu ganhar mais uma batalha Eu zero o jogo Nossa, vamos lá Caraca, moleque Mano Esse cara Ele deve ser Tipo, na vida real Ele deve ser um monstro O cara deve ser muito forte Porque tipo, três golpes Que o cara dá Você já fica vendo estrela Como assim? Nossa, cara Ele começa Você tá maluco Olha o tantinho de vida Que eu já tirei dele Até Nossa Caraca Caraca O cara me pega no ar Como assim, velho? O cara me pega no ar Olha isso Não dá pra ganhar desse cara, não Só que eu ia pra cima Nossa Você tá maluco Que eu vou ganhar desse cara aqui, mano Olha isso Nossa O cara Ele desliza no chão, mano Esse cara aqui Ele desafia as leis da física, velho Tá certo que um Hadouken é Não é Desafia também os bagulhos e tal Mas, nossa Esse cara aqui Você tá maluco, velho Não dá não, cara O cara Ele é muito monstro, cara Olha isso daqui Ó, dois golpes o cara me dá Eu já fico vendo a estrela Olha, o cara ganha de perfeito Opa Tirou um tantinho de vida Agora espera Beleza, agora eu sei que ele vai vir de cima Então vamos lá Opa Tem que ser mais rápido Nossa, velho Nossa Mano Mano Mano, isso daqui é hack total Total Não, não, não Load game Nossa, velho Olha isso Caramba, velho Tá difícil esse daqui, hein Eu não sei se eu vou conseguir, não Peraí Load game Soquinho pra cima, Rio Opa Save Vai, Rio Vai, Rio Você consegue, mano Falta pouco Ih, não dá Já era Opa Vamos salvar Caraca, velho Mano É agora Momento crítico, hein Nossa, cara Nossa Não, não, não Só falta esse bagulho Não, não Não vou nem falar nada Olha, velho Não dá O cara Eita Peste Caraca, moleque Venci É, venci, né Venci, mas Congratuleixo Deixa eu pôr meu nome aqui Cadê? Eu vou escrever Net Aqui, ó N Caraca, velho Mano Sou uma vergonha, cara Sou muito hack Mas pelo menos eu Eu zerei Street Fighter, pô Congratulados Por que não você Procure o nível mais difícil? Ah tá Se eu quero jogar Com outra dificuldade Você não tava conseguindo Nem ganhar aqui Que eu vou ganhar Com outra dificuldade Tá maluco Então é isso, galera A saga Street Fighter 2 Acaba aqui Quero agradecer aí A todos vocês Que acompanharam E deixa aí Outros jogos Pra ver se eu tenho Aqui no emulador Ou de Playstation 2 Também Então é isso Um abraço E falou Até mais Tchau 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 Obrigado.